Estou aí sem novidades, XRM, Spaka, bora pra esse game decisivo pra ver quem vai pra final da chave superior. Vamos que vamos, mapa final, né? Daqui não passa, é Sunset, mapa de conforto do MIBR, Spakão. Exato, tá valendo o top 3, a G2 permanece com a última modificação que elas fizeram, né? Elas jogavam de sova, antes de chegar aqui no Mundial elas tinham sova na composição da mão da Petra e agora elas colocaram, desde a partida contra a cru, elas colocaram a fade, tá uma composição mais atual. Uma composição que a Rescue vem de Neon, mas cara, olhando rapidamente os jogos dela de Neon, ela não tem aquela Neon absurda que bota medo na galera, é uma boa Neon, mas eu tô mais com o MIBR, cara. O MIBR tem uma compu forte, a Jelly volta a jogar com o seu melhor agente hoje, que é o Gecko, né? A Jelly tá sendo muito impactante com esse agente, a Mel também volta a jogar ali e vai pro Allman. Então assim, é uma boa compu, cara, e é o mapa de conforto do MIBR, né? Se a gente pudesse, antes de começar essa série, perguntar assim pra gente, cara, qual que é o terceiro mapa que você gostaria que entrasse? Todo mundo ia falar Sunset, cara, que é o mapa definitivo, é o mapa onde o MIBR é muito bom. Então, é o fazer o dever de casa, é o mapa que dá pra analisar o que a equipe da G2 fez contra a Cru. Então assim, se tiver uma certeza nessa série, cara, é que o MIBR jogaria essa Sunset. Ou seria o pick, ou seria um decider, porque é o mapa que a G2 também deixa passar. Então, isso tudo em dia, o MIBR tem muita chance de fazer um belo placar aqui. Vamos lá! Bora então pra essa Sunset, vamos buscar essa vitória! E esse Top 3, aqui, no Mundial Inclusivo, né? E já tá valendo, round pistol na tela, SRN vem pra cima, a Paranóia é muito boa, olha o timing da Paranóia da Vânia, a troca acontece. Mas, opa, a resposta também da Melissa pra cima da Rescue, é um 3 contra 2, a vantagem fica pra G2. E, realmente, a Vânia quebrou demais, né? É que o MIBR tá optando por fazer esses pistols rápidos, né, cara? E, quando você vai tão rápido assim, você conta com a sorte e o azar, basicamente isso. E eles deram o azar, tinham três jogadoras posicionadas, sendo que duas no viaduto e uma na rua. Então, a Vânia faz a Paranóia, não tem devolução de recurso nas jogadoras do viaduto, fica difícil pro MIBR um 3x2. Dá pra vencer? Dá! Mas a G2 tem que ceder um leve vacilo pra gente aí. E aí, deu HS na Smoke, cara. O que a Petra tá fazendo hoje, ela não fez na carreira dela, cara. Que é isso? Ela só deu HS na Smoke, pegou umas cruz absurdas. Tá jogando muito a jogadora da G2, essa é a realidade. E a Sayuri também deu a cara num instante que a Smoke caiu, praticamente, né? E a Petra só arriscou. Agora vem o stun também da Mimi pra cima dela. Sayuri ainda tem uma bang. Vamos ver se a Mel acerta um HS pra gente começar a gostar aqui do round. Vai Mel! Demorou, mas consegue levar a Mimi. O problema é que a Amy já clica nessa spike. Agora tem que correr a Melissa pra cima das duas. E a Petra fica na contenção pra G2 sair na frente e buscar o pistol. E mais um pistol, hein, cara. A BR tá com problema de pistol nessa série. Venceu um só até agora. Foi da segunda metade da Bind. É que a gente ganhou um eco, né? A gente ganhou um eco. Com mais pistol, pistol mesmo, é isso, cara. Ninguém quebrou recurso. Então, assim, é complicado. Mas, cara, é o jeito do MIBR jogar. Se a gente fala tanto dessa velocidade de mapa, dessa agressividade do MIBR, ela aparece em vários momentos e o pistol é um deles. Mas faltou, na minha opinião, recurso novo e adulto pra SRN fazer esse entro, cara. Ela entrou apenas, se não me engano, com o spot ou com o stun da Sayuri. Então, complicou um pouquinho. Perdemos o pistol. Mais uma vez uma batida ali. Só que dessa vez o MIBR não insiste, né? Gastou alguns recursos. Inclusive, a Dizzy da Jerry ficou, né? Vamos ver qual que vai ser a ideia nesse round econômico. Tem duas xerifes pra ainda buscar, quem sabe, umas pedradas. SRN com uma delas. Mais um cartucho de tinta de um lado. Abertura do outro. E a Jubis de Classic também pega uma kill. Olha aí o MIBR, hein. Já vencemos um round econômico e eu quero mais. Eu estou trocando pistol pelo econômico, XRN. Sempre. Quantas vezes precisar. Bora. Smokezinha é boa, só que a Petra consegue aqui um pra cima da SRN. Cadê o armamento? Já pegou ali a Melissa. Jenny acerta mais uma pedrada. Quatro contra duas agora. Será que tem mais arma no caminho? A Vânia faz o TP pra tempo da R&D. Sebando, seja bem-vinda. Sebando. Não lembrou? Não lembrou rapidamente ali? Assim, ó. De leve. De leve. Um Sebando style. Não é Sunset ainda, cara. O que eu mais escuto jogando no ranking de hoje em dia é a galera falando Sebando. Sebando. Grande. Um salve pro Sebando. É isso aí, cara. Um excelente controlador. E a SRN, a Jubis. Um splitzinho básico, né, cara? Um splitzinho onde quebraram o mercado. Duas jogadoras foram pelo meio. Três foram pela região do mercado. E aí, as jogadoras da G2 apenas aceitou esse split. Não teve contestação. Quem tava na conta do mapa da... Tava jogando mais pro viaduto. Então, a rotação demorou. Belo round, MBR. Que alegria, hein? Que roundaço pra deixar tudo igual. Cara, esse round de split parece que é um conforto do MBR. Porque eu lembro que contra a Giant X, elas forçaram muito esse split pela base ali, passando pelo meio. Vambora. É isso, cara. É realmente uma tática que vem dando muito certo. E agora round de vantagem pra gente vencer sem dificuldade, hein? Por favor. É, tem que tomar cuidado porque o stun do Brit não foi explotado no mapa. Então, enquanto esse stun não aconteceu, esse tipo de coisa, é sempre difícil. Pode ver. O MBR foi até a boca da B, trocou um tiro, tentou puxar esse stun, ele não veio. Então, é importante cadenciar o round nessa ocasião. Eita, calma. A Jubis fica marcando meio, vai quebrar ali a porta só pra chamar atenção. Então, com um possível split de novo ali pelo mercado, né? E olha como a G2 fortalece a defesa, vai buscar informação na V. E agora é o momento do MBR acelerar aqui, quem sabe pro Spike Site da A. A Jeezy é destruída, não cega ali a Hesky. Calma, MBR, calma, MBR. Smoke pra cima dela, tem jogadora da Caixa Verde. SRN pega informação, mas não pega kill. E agora, olha a Hesky avançando pra levar também a Jelly. Cadê a troca, finalmente, Jubis. A Vânia, muito meada, também cai agora. Nossa, por um segundo me lembrou Tsuka. Um Brit de Judd atirando, correndo. Tá aí, 3x3, 3x3, cara. Vantagem de armamento pro MBR. Não pode vacilar aqui, não pode ser desse round, hein? Mel, toma cuidado, Mel. Se esconde agora, pegou informação. Elas já sabem também que o Phil tinha sido destruído. Vai escavando. Tem TP, Mel, tem TP, Mel. Ela tinha um TP, mas acaba não usando. Aparece a Jubis agora pelo meio. Aparece a Sayuri também. É só a Petra, vai tentar fazer metade. Acelera a Sayuri. Tira ela do clique. Petra consegue levar a Jubis. E agora? Era um x1, tem espreitadora. A Sayuri toma a mordida, escapou. E a Petra vence um clutch que a gente não podia perder. É, cara, aí, MBR, o que vocês estão fazendo, garotada? Que entregada de round é esse? 3x3, a Mel com TP, quis trocar tiro. Duas jogadoras comendo base, deixaram a Mel vendida no Spike Site. Se vai dar volta, a Mel valoriza. Dá o TP pra base, joga pra trás. Aí a gente não pode também passar pano, né? Que entregada do MBR nesse round era a round pra finalizar, cara. E assim, a entregada não foi só no 3x3, tá? Não precisa comer smoke. Não, não é isso, Napper. Não tem por que a CRN comer smoke, gente. Exato. Uma jogadora quebrou muito rápido a Disney, né? Isso que a gente fala de resetar o round, que é um problema crônico do Brasil no Valorante Mundial, né? Tinha que ter resetado o round. E agora a G2 passa à frente de novo e controla. Não é economia pro MBR que tem round graças ao época dos venceram. Mas era pra estar melhor pra gente, né? Pois é, cara. E a Sayuri, ela viu que a Petra já soltou a Spike, né, cara? As duas jogadoras foram pra cima e ela tinha que clicar de novo. Cara, eu só espero que esse round não tilte o MBR. Só isso, cara. Não pode tiltar o MBR, essa entregada tem que fazer. O importante é, quem sabe, já pontuar na sequência, né? Pra esquecer, pra resetar de vez. Vamos ver se a gente consegue buscar esse 2x2 e empatar o jogo mais uma vez. Por enquanto, sem ultimates pra ninguém. Só que a Sayuri tá próxima da dela. A Melissa também. Quem vai pegar a orb é a Jelly? Deixa pra Sayuri, né? Sayuri. Ah, beleza. Ó, duas jogadoras na direita. Tem que suspeitar. Tem que fazer o inguinho. Gasta esse primeiro inguinho tabelado. Aí não veio o inguinho, não veio nada. Vem a Dizzy, atrasada. A Sayuri leva a Vanya. Tem mais uma cega. Jelly consegue a kill. E agora sim, ultimate da Sayuri. Pegou a ult nessa kill. E agora a entrada facilitada. Vamos ver se o Blank acontece. Quem vai plantar é justamente a Sayuri. Aí podia ter deixado o inguinho plantar. Jelly ia se aproximar também da ult, mas tá tudo certo. 4 contra 3. 3 jogadoras da G2 chegando juntas ali vão dar a volta pela base. Elas vão sonhar com esse round, cara. Depois que venceram o outro, né? Tem que sonhar, não tem que acreditar. É, eu tiro a cara agora. Pegou a informação. Tem smoke ainda. Não precisa dar a cara. Sayuri se esconde. Tomou o stun. A Melissa fica marcando. Tem já lá do Cypher. Mel! Bela aqui da Mel! Segura o dedo! Quase veio a terceira. Sayuri garante! E um fato jogo, o BBR, pra resetar de vez. Respira, cara. Que bom que o BBR ganhou esse round. Tudo bem que faltou ali o inguinho mandar jelly, né? Porque eu achei que ela ia usar de primeiro tempo pra cleanar e de segundo pra colocar pra plantar, né? Mas não. E olha, por muito pouco, que assim, ó. Elas não iam. Não é do que elas iam esticar, mas elas não tinham pego a rapidez da Deez acertando a jogadora Ress, encostadinha. Então, garantimos o ponto. Não quebramos, eu acho, a equipe da G2, mas tiramos uma economia. Quebramos sim, porque quebramos a economia. Então, só a Petra está... O problema é essa Wanda ao Hero aí na Petra, cara, que ela está inspirada hoje. Ela está quebrando tanto no jogo, né, Napo? Exato. Então, vamos dar aquelas de cada, XRM de leve. Não vai arrumar nada com essa Wanda aí. Não vai arrumar nada. Essas de cada aí, tem que tomar cuidado, Spakão. Mas tá bom, vamos lá. Por enquanto, vantagem é grande para o Brasil. E ela está avançada aí no meio, hein. Ela está tentando ser heroína aí no round. Vem, Deez, não cega. Checa, checa, por favor. Tem que checar, meu Deus do céu! Desculpa, 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 galera. Aí, ela leva duas jogadoras, a Sayuri consegue fazer a troca, mas a Amy já chega somando também e leva a Sayuri. Ai, 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 ai. Já tinha acontecido round parecido na outra Sunset que a gente jogou, mas olha só a Melissa. Trazendo essa kill de volta, a Amy recuperou o armamento. Calma que o Du do Clutch está vivo. É, e tem outro ponto aqui, que é... A Ju, ela está a um ponto do ultimate dela. Volta para A, pega essa orbzinha, ou pega a orb na B, e depois trabalha o ultimate... É que eu acho que elas não querem guivar as armas, né? Ah, mas não vai ter jeito, Napo. Ela tem que plantar esse spike, cara. Alguém vai ter que fazer isso. Então, assim, a Mel ainda tem até o ultimate, né? Para poder fazer alguma coisa. Eu acho que ela vai chamar a atenção e vai ultar a B, é isso? Elas tinham que buscar a info do Cypher, cara. Porque onde está o setup do Cypher, vai ser mais difícil elas entrarem, né? Acho que é justamente isso que elas estão tentando fazer, né? Porque caso a Jubis, ela caia, a Mel ainda tem ult para recuperar a Spike, né? É, o problema é que tem arma ali no meio sendo recuperada também pela equipe da G2. E agora a Melissa vai gastar o ultimate. A entrada é para a B, mas a Spike ainda não passou. Boa, a Jubis é pega pelo fio. Cadê o Plant? Cara, tem duas cages, tem a câmera Jubis. Para demorar um pouquinho mais para plantar, vai ficar azedo. Esse Plant mudou, né? Mudou a área de Plant por ali, quase que a Jubis se complica. Tem ultimate também. E agora a Melissa ainda com o Smoke, gasta também a ultimate Havania. Vai buscando informação. Três contra duas, dá para acreditar. Vamos sonhar as duas brasileiras ali pela garagem. O problema é que a câmera da Amy pegou toda a informação que provavelmente atrás do Spike Site não tem ninguém. Elas gastaram um stun. Dá para sonhar com esse áudio. É que a câmera tinha sido feita na Spike, né? One Way smote por ali. Agora o TP da Melissa para tentar abrir do outro lado. A Palarão é muito boa. A Amy está indo direta. Será que dá para tirar ela? Não deu. Ponto da G2, 3x2. É, aqui faltou o primeiro. Suspeitar, né, galera? A gente está indo falar do risco já faz um tempo. Tem que suspeitar do avanço meio. Eu sei que o Gecko não é o melhor agente para pegar essa informação, mas tem que checar essa caixa. Não tem jeito. Se não tem spot do Sova, não tem spot da Fade, tem que checar. Então, para mim, é demérico. E o Mi BR de não ter suspeitado. Depois disso, cara, no 1, 2, 3, 3, o que eu falo aqui de maneira incansável em muitas situações? Você tem que tentar tirar vantagem, cara. Você tem que tentar jogar avançado. A Jubis optou por não pegar a Orbe, não ter esse ultimate, não estar no meio do mapa. Então, o Mi BR tinha que ter jogado mais de maneira ativa. Buscar essa informação das jogadoras, porque elas não tinham nenhuma agente para impedir o desarme da Spike, né? Aí, cara, mais um armado pelo menos do Mi BR. SRN já acelerando esse domínio da garagem. Tem a Melissa marcando a outra ponta. O Mi BR vai dar uma acalmada ultimate da SRN. A gente sabe que ela gosta de lutar de início de round, né? Vamos ver se vai rolar uma entrada, uma execução com essa ult. Olha o avanço. Eita, nós, Melissa! Cuidado! Calma, meu. Calma, nem não quebrou o fio ainda. Tá suave. Ficou esperando ali com a Paranóia em mãos, mas acho que o fio deu a segurança, né? E olha a Petra de novo, cara. De novo, cara. Aí não é possível, né? Não, se tomar aqui de novo, é brincadeira. Muito ousadia aí. E ela escutou. Cara, infelizmente possível é. Nossa, a Reina tá com um cara que vai checar essa caixa. Ah, meu Deus. Ah, não. Não é possível! Aí, Mi BR. Aí não dá pra... Não dá pra gente passar esse panaço, né, cara? Pô, não tem como. Pausa logo a partida, troca uma ideia. É... Porque senão vai ser difícil, cara. É tipo de kill que a gente não vê o Mi BR tomando em nenhuma situação no mundo contra qualquer adversário. E os caras tomaram pela segunda vez seguidas, né? Então, assim... Aí complica. Tem que salvar mesmo, troca ideia. E a Petra tá viva ainda. Alguém puxa a orelha ali e fala... Gente, vamos suspeitar um pouco mais, cara. A gente tá tomando segunda play. A gente não clina esse meio de Gekko. O Gekko não clina o meio depois da atualização da Sunset. Então, tem que mudar. Tem que colocar alguém pra jogar no ladrilho. Smoke o meio. Sabe? Clina. Ou se não, faz a Dizzy de outro ângulo. Em vez de fazer a Dizzy por cima do mapa, vai ladrilho e faz na janela. E aí ela prolonga um pouco mais e ela tenta pegar a jogadora avançada. Agora, do jeito que o Mi BR tá fazendo no contato com esse avanço, não dá, né? Ainda acho que, assim, ousadia da Petra absurda. Sim. Porque ela fez no rádio anterior e faz nesse também. Mas é algo que o Mi BR não poderia ter tomado na sequência. E eu acho que ia entrar num prefire também. Tudo bem que tava na mira ali, no contato. Para a caixa, Nápia. Exatamente. E outra. Três tiros de dano na caixa, pô. A SRN caiu, cara. E ainda assim, ela leva duas. Então, assim, talvez aquele round econômico que a gente tinha comentado que foi o round anterior pode ter dado uma abalada. Então, seria interessante o Mi BR trazer esse pause justamente agora para conversar. Não deixar isso acontecer. E é o que você falou. Alguém chamar a responsa ali para falar, galera, vamos desconfiar. Vamos entrar de mira reta. Vamos aclinar os espaços. Porque a gente tem elogiado tanto que o Mi BR tem feito isso no mapa passado. E agora precisa mais uma vez fazer isso. Quebra a economia. E agora, tudo bem que é um forçado ali. A gente vê que faz uma meia compra. Não sei se realmente vai manter isso pós essa pausa, né? Porque durante esse tempo as jogadoras não se mexem. Mas vamos ver, cara. Ainda assim, G2 está na frente. Mas é o melhor lado do Mi BR. Vocês viram o que a Petra falou ali no finzinho? Não. Ela falou assim, galera, não façam o que eu acabei de fazer de novo, né? Ou seja, não repitam a jogada porque agora o Mi BR vai estar esperto, né? Só que o problema para o Mi BR é que mesmo... Cara, só o que é o problema... Agora elas vão ficar... Três rounds do Mi BR perdeu foram puramente por entregadas, cara. Entregaram um round, dois da caixa da Petra e o outro x1. O outro x2, x1. Então assim, isso que dói, né, cara, da gente assistir. Porque mentalmente vai afetando as jogadoras, vai tirando a coragem. O que mais tem nesse time do BR é coragem. Elas dominaram o cenário brasileiro jogando dessa maneira. Jogando para frente, jogando um pouco mais rápido. Só que tem que suspeitar um pouquinho mais, né? Inverta o setup G2 agora, hein? É, vai jogar com o Cypher para a região da A. E já vem então a entrada da SRN na Ultimate. Acerta a Mimi, começa bem. Estraga Prazeres, pega a First Kill e agora o avanço em direção ao Spike Site da A. Só que olha a M saindo da Esmolta, Sayuri foi esperta. No reflexo, olhou para trás, consegue essa troca. Quatro contra três, a vantagem ainda é nossa. A Rescue está querendo somar também. Sayuri, já viu. Vem o Stun, Ultimate agora para bagunçar o round. Olha a vida das jogadoras brasileiras. Rescue, acelera e também puxa a sobrecarga. Está com 29 de vida, hein? Dá para buscar esse abate. Vamos ver se a gente consegue. Do Bombe, agora Sayuri foi impressionada, mas consegue se livrar. 2x2. A Jelly apenas de xerife, esperando a passagem. Vai, Jelly. Tem Mosh Pit, Jelly. Tem Mosh Pit. Ela foi puxar. E o timing não foi muito bom. Está aí mais um ponto da G2. É, rapaziada. A G2 está chegando. Quinto ponto. Mais um round que fura uma smoke, a M pega uma kill. A vantagem era do MIBR. O problema foi que a Jubis acabou tomando Stun e tomando todo o recurso da Neon. Aí não tinha mais o Cypro para cadenciar o mapa. E no 2x2, mais um vacilo do MIBR, cara. A Jelly tinha Mosh Pit. Ela tinha que ter feito no fundo do Spike Site. Talvez ela não queria se denunciar. Hesitou, né, cara? Hesitou demais. Então, enfim, já complica para o MIBR aqui, cara. Porque esse mapa, na minha visão, ele é ataque. Você ataca melhor nesse mapa. Então, assim, o MIBR vai ter que buscar forças aí para voltar para esse jogo. E tem que começar agora a XRN. É um round completamente armado. Isso é, cara. O problema é que no último round a gente tinha ult da XRN. A gente pegou a first kill. E ainda assim acabamos perdendo, né, cara? Vai balançando um pouco aí a confiança, com certeza, das jogadoras. A gente precisa de um highlight, precisa de um clantzinho, alguma coisa para voltar, né, esse momento, para voltar essa confiança. E agora, pelo menos, o domínio foi tranquilo, né? A equipe da G2 jogando mais para trás. E o plant bem cedo e bem aberto ali pela escada também. Sayuri, há uma kill de ter mais uma vez a sua ultimate. Esse posicionamento da XRN é bom, cara. Você tem que tomar cuidado, porque olha o stun da Neon. É, o stun foi preciso. Sayuri conseguiu aqui, mas a XRN acabou caindo. A Jelly ainda está tentando marotar. E agora vem a ultimate, a Sayuri. Faz a ult. A Jelly vai tomar o stun também. A Melissa consegue levar duas, só que a Vânia também com duas kills. Sabe da posição da Petra. É um 2x1, não pode deixar ela ganhar de novo. Vem para cima da Jelly, caixa HS, mais um stun, ela escapa. 30 para Sayuri e 41 de vida para a Petra. Clicou na Spike e abertura um tapa. Não é possível. E ela vence de novo. Mais um da Petra no detalhe, no limite. Sexto ponto da G2. Cara, não é possível um negócio desse. Se antes a gente estava falando que no mapa da Sunset a Mel e a Jubis estavam trazendo o Clutch, dessa vez quem está tendo essa sorte, quem está conseguindo converter é exatamente a Petra. O round foi bom para o MBR, né? O MBR continuou aditando o ritmo de jogo, passando rápido, a Serrano fazendo a passagem para trás do Spike Site. Só que aí a G2 já entendeu que quando elas jogam nessa situação de retake, geralmente elas estão conseguindo punir, somar a mira junto. Mais uma vez, cara. A G2 aí crescendo quando não é para crescer e o MBR deixando o round de certa forma escapar. Óbvio, muito mérito da G2 também de somar a mira, mas ainda assim, cara, eu sinto que o MBR abalou um pouco depois desses rounds que foram muito no quase. Com certeza. E a Petra, por outro lado, está mais confiante do que nunca. Que jogada, que dia para a Petra. Que mapa que ela vem apresentando. A SRN, a troca é importante. Só que do outro lado a Vânia deixa tudo igual. A Amy já aparece no fundo do banho com duas kills, dois HSs. E agora a Jubis sozinha. O IBR realmente não está se encontrando no jogo. E muito mérito da Petra, né? Que conseguiu várias vezes acabar ali com a nossa confiança. 7x2 agora. Mais um ponto da G2. É, cara. 7x2. G2 vem crescendo bastante. Se a gente fala que de um lado a confiança do MBR pode ter abalado um pouco. Do outro lado a confiança da G2 acaba se sobressaindo. A gente está vendo que elas estão furando o smoke. Estão colocando a mira. Tudo que de certa forma elas estão fazendo está dando certo. Então vamos ver. Agora era um round um pouco mais quebrado ali. E o que a gente estava elogiando antes do MBR das trades. Agora eu estou sentindo falta, cara. Estou dando muito espaço para a G2 jogar. É, vai ser difícil, XRM. Vai ser difícil. Não é impossível. Não. Mas tem que fazer cinco pontos aqui, cara. Tem que fazer os três próximos. É, MBR não pode virar tomando um 10x2, um 9x3. Pode, cara. Mas a história do jogo, do jeito que ela está sendo contada, está sendo muito cruel para o MBR, né, cara? Esse é o grande ponto. Olha a batida. Vamos ver. Vai ter ultimate da Mini, pelo jeito. Por enquanto o MBR jogando um pouco mais para trás aqui no meio. E a Mimi segura então essa ult, mas tem algumas ult interessantes aí. E a Petra muito próxima de ter a sua, mais uma vez. Muita calma, né? O MBR já fica um pouco mais ansioso. E agora sim, nesse domínio. Essa dizia, acredito que chegaria, né, jogadora na caixa. É, essa, né? Só que o problema lá. No décimo round, né? Vambora! E vem a ultimate, a batida agora da G2. E a Mimikin pega já aqui pra cima da SRN. Gasta ultimate também a Amy. E aí vai ter muita informação pra trabalhar a G2 e vai ganhando muito tempo também. E o problema é que o MBR não deu espaço de mapa nenhum, né, cara? Então, esse é o problema. O MBR tá só no meio do mapa, tá ciscando ali, pra cá, pra lá. Mas não tem nenhum domínio efetivo, né? E a G2 já assumiu o retake A com o avanço garagem. E a Petra pega mais um abate agora na Jubis. Cai o Lurker. MBR vai ter a chance de jogar 3x5. O problema é o ultimate da Petra que se pegou ali. Aí, cara, aqui tem que jogar pra frente, MBR. Tem que jogar pra frente. Não pode ceder esse espaço de mapa. Vamos ver se vão desconfiar da Vânia ali em cima da caixa. Não desconfiou. E aí uma kill de graça pra ela. Mais uma. Que mira, hein? Acerta mais um HS pra cima da Sayuri. E agora a Melissa sozinha contra a Rapa. Mais um HS da Vânia. E mais um ponto da G2. É, cara, aqui ficou difícil pro MBR. Não tem como a gente não falar da, talvez, do pequeno tilt aí que o MBR tá tendo na partida. Porque esse não é o MBR, né? Não é o MBR que a gente viu. Não é o MBR que a gente tá acostumado a ver jogar. Mas acontece, cara. Acontece. E é por isso que quando a gente trocou aquela ideia, né? Não regulando o ar, eu, a Napa, o pessoal. A gente questionou bastante do nervosismo, da pressão de jogar. E eu sinto que o MBR agora tá sentindo um pouco essa pressão de estar muito atrás do placar. E mais do que isso, né? É a pressão de não ter tomado boas decisões, né, cara? Então, a construção do jogo, como é que ela é feita? Você vai tomando boas decisões, leitura, a comunicação fica em dia. Então, assim, difícil, hein? E a de LSRN, a Napa muito bem pontuou e apontou aqui pra mim. Estão com três abates apenas. Então, vai ser um jogo duríssimo aí pra equipe do MBR. Vamos lá, cara. Tem que estar pelo menos quatro pontinhos aqui nessa primeira metade. E olha só o acelero, essa RN. Tá só de Stinger, né? Mas a jogadora segue a Petra. Não é possível. Tudo tá dando certo pra ela. Vem o Soton atrás do BOMB. Ela tá com 10 de vida, mas já chegou o time pra... Ah, Jelly! Três kills, três pedradas. E agora vai ter a Trash pra garantir esse round. Vem a Trash, vai pra cima na base, não pega ninguém. Mas ganha mais algum tempinho pra botar essa spike no chão. E viu as duas jogadoras, né? Esse é o ponto positivo agora. Agora no MBR só tem que... Cara, não pode... Não pode jogar todo mundo pra trás. Mosh Pit já vai ganhando mais alguns segundos. Cedo essa Mosh Pit, hein, cara. O MBR tá com 5 de vida. E agora vem o TPzinho da Mel pro outro lado. Faz o stun também. Abertura, Vanya, pega o batinho. Olha a Vanya. Três abates. E agora é ela contra a Melissa. Homem contra homem. Ela vai ter smoke. Faz o fake TP. Clica de novo. Não fez metade. É só pegar a informação, Melissa. É só pegar o Strapzinho. Vem smoke agora. Vai tentar ir direto. Vamos ver se a Melissa tem que acelerar. Tem que ir pra cima dela. Vai, Mel. Tem que buscar a informação. E a Banya vai direto. Não é possível. O ponto vai pra ela. Cara, é o melhor... Eu nem vou falar que é o melhor agente. Ah, não. Sparca. Tem que fazer, cara. Assim, o MBR não entrou, cara, na primeira metade. Os rounds subsequentes que elas tomaram ali da Petra marotando, então, deixaram o BR frágil na partida. Decisões ruins. Cara, 4x2. O ultimate da Jelly pegou as duas jogadoras base. Por que você vai jogar com quatro jogadoras pras costas? Será que não vale a pena deixar uma jogadora no Sparksite, uma Mercado, tentar fazer alguma coisa diferente? Né? Jogaram completamente pra trás e foram punidas. Por isso, uma G2 muito atento. Uma G2 do time que sim jogando como o time favorito contra essa equipe do MBR. E o MBR vai ter que buscar o milagre. Não vai ter como. Tem que buscar a moral. Olha lá. Tá começando, cara. Quem sabe um terceiro pontinho, 9x3, não aconteça aqui, né? Vamos lá, cara. A gente agora tem que sonhar com o que é possível sonhar, né? Vamos sonhar com esse 9x3 aí. E vencer o pistol na segunda metade pra ir somando confiança. Vem agora a SRN. Eita, nós. A Mimi já tava muito próxima, não consegue até essa ultimate. Já tem muita gente chegando ali. Pela varanda, pelo N também. A Vania consegue ainda uma kill no bombe. Mais uma pra ela. E vem o décimo ponto da G2. O MBR irreconhecível aqui nessa cena. É, cara. Um 10x2 sonoro e implacável da G2 em cima do MBR. Atrelado a rounds imperdíveis que o MBR perdeu. A marotagens que não deveriam ser marotes, mas o MBR tomou marotagem. Tem como, cara. Os temperos, os ingredientes desse jogo estão sendo tenebrosos pra equipe do MBR. Atrelando ainda com a Petra amassando, né? Então fica difícil. E a Vania também, né? A gente que tinha falado dela não tinha aparecido tanto. Agora parece que ganhou a confiança que precisava, cara. Esse pista aqui é mais do que importante. Tá aí a hashtag Stephanie mandou. Petra jogando tudo que sabe. Tá a hashtag VCTG. Ela tá amassando, cara. Ela tá amassando. Tá no dia dela, cara. Não tenho o que falar. Exatamente. Tá quebrando demais esse 10x2. Não só o 10x2, mas a dificuldade do MBR no primeiro mapa veio porque a Petra tava jogando bem. Na split ela jogou bem também. E nesse mapa ela bagunçou a mente da equipe do MBR, se a gente pode dizer isso, porque aqueles rounds que ela venceu ocasionaram essa bola de neve que a gente fala no Valorante em qualquer esporte de modo geral, cara. Esporte, né? Que é a mentalidade, cara. A mentalidade, o estar no jogo ativo, atento, é primordial pra quem joga no alto nível. O MBR acabou dando uma leve frustrada nesse quesito. Então agora tem que vencer, inclusive, tem que vencer um pistol que assim, o MBR tá difícil vencer pistol, né? Exato, cara. Só ganhou um até então na série, né? Então tem que vencer. E o mais importante, cara, é não dar margem pra erro agora, mesmo vencendo pistol. Não tomar os salones econômicos, que de certa forma a gente já viu também o MBR deixando escapar, né? E eu acho que quando você perde trocação de frente, beleza, você entende que a pessoa tem a skill ali e tudo mais. Mas quando você toma o Marote do jeito que foi da Petra, duas vezes seguidas, a mesma situação, é um banho de água fria, cara. Dois pontos também da Petra, né? Exato, porque parece que assim, todo mundo meio que desconectou, né? Não tem alguém que chama atenção ali, que dá o clear num lugar. Então vamos ver, cara. É torcer pro MBR conseguir trazer esse pistol, conseguir trazer o econômico, o bônus, e aí jogar um round de cada vez. Porque do mesmo jeito que a G2 conseguiu fazer esses 10 pontos, a gente tem a chance também. É difícil. É difícil, é difícil. Mas não é possível, cara. Assim, sendo muito sincero, colocar as duas lineups lado a lado, ainda acho o MBR melhor. Ainda acho que esse jogo, esse terceiro jogo aqui, tá tendo um temperinho diferente, que é um temperinho que o MBR ainda não tinha passado. Mas é o momento, né? Mas é o momento, né? O MBR, exato. Faz parte, cara. Faz parte de passar por esse processo, de jogar mal, vacilar, tentar voltar. É algo que constrói uma base sólida num time. O MBR vai ter agora essa dificuldade. Se passar por ela, excelente, absurdo. Mas se perder, é aprendizado no próximo jogo. Mas falando mais como comentarista, cara, e acompanhando as jogadoras, eu não imaginava essa primeira metade tão, mas tão abaixo do MBR no ataque, porque é o melhor lado deles, delas. Então, assim, por isso que me deixa um pouco mais triste, cara, porque o MBR não conseguiu mostrar o jogo delas nesse ataque. Mas vamos ver agora na defesa, né? Quem sabe a gente não busca aí uma virada histórica aqui nesse Mundial Inclusivo. O MBR abandonou, né? O Spike Site da B. A G2 vai conseguir esse plant cedo no round. Vamos ver se a gente descobre a M, né? Tem que suspeitar. O timing é muito bom. E a SRN já consegue pegar ela de lado. O M não tá molhando pra lugar nenhum, né? E agora vem, então, a tentativa de retake, né? Com quatro jogadoras pelo mercado. A bangzinha pra abertura. Vamos ver se vem agora a Dizzy também pra ajudar. Cartucho de tinta já tá engatilhado por ali. Faz o spot também a Petra. Vania completamente cega no bombe. Tem socão na direção da Spike. Olha aí, SRN. O Inguinho clicou, mas já foi destruído. Quatro contra três. A Vania tá com dezesseis de vida. Vão dando a volta. Smoke vai protegendo. Quem pega essa kill fez metade. E agora é só a Mimi. A Sayuri vai direto. E a Jelly na cobertura. Ponto brasileiro. O MBR vence o Pisto. Bom demais, cara. E sim, o Pisto o mais importante, talvez, pra gente acreditar ainda na vitória da série. Um plant, na minha visão, diferente da equipe da G2. Elas fizeram um plant bem avançado. Exótico, né? Eu acho que a ideia era tentar ver esse Spike de ângulos diferentes, né? Mas acabaram... E a smokezinha, né? Que a Mel fez. Pra poder fazer metade. Era pra dar condição pra N jogar um pouco mais atrasada, né? Talvez, talvez. Ou até mesmo bagunçar um pouco o round. Então, belo Pisto o do MBR. Terceiro ponto acontece. Estamos longe ainda, XRM, mas é um longo caminho, mas dá pra chegar. Falta muito, né, cara? Mas é isso. É round a round. Não tem jeito. Vamos buscar agora esse anti-eco. E torcer pra não perder muitos armamentos também. Câmera da Jubis já pegando aí a informação da aproximação pelo meio. A Jelly já fica de olho por ali. Teve uma Mosh Pit já sendo utilizada. Passagem pelo fio. A Rescue fica presa. A paranoia da Mel é muito boa pra secar praticamente o time inteiro. Só que a Jubis ficou bloqueada pela Smoke. Vamos ver a Rescue acelerando, Mel. Se vira muito bem. Se livra da primeira. A segunda vem. E já vai pro chão. Melissa. Três quilos e a Jelly com duas. Ponto é no Açú. Dez a quase. É importante também, não só a confiança das jogadoras, mas não deixar esse plant acontecer, né? Pra equipe da G2 ter esse bônus de maneira melhor. Então, belo round da equipe do MBR. A G2 ainda continua sendo o time que joga blocado nesse ataque. Que nem tão fizeram isso. Agora que vem, cara. A grande superação da equipe do MBR. Que é buscar esse jogo que tá praticamente perdido. Então, o MBR agora vai ter que vencer esse bônus. Não sei qual vai ser a estratégia que elas vão adotar. Porque é importante, cara. É um bônus de extrema importância pro MBR. E elas optam por manter ali três jogadoras ali na região do Spikeside Star. Bom, dá pra imaginar que talvez a Rescue vá acelerar esse ritmo, né? O problema é que a Jelly perdeu a Dizzy, né, cara? A Dizzy caiu no telhado. Então, não tem como mais eu dominar. Mas olha aí a batida. A Rescue fica muito merda. Mas a Petra para. O que é isso, cara? Não é possível. Sayuri. Fez a troca, mas o que tá jogando a Petra não tá escrito. E agora... Vamos ver o avanço pelo viaduto, né? A Rescue ainda ficou no vermelho com 19 de vida. Era uma kill que teria feito muita diferença também. Sayuri vai tentar voltar pro bomba e pela smoke. Rescue vai acelerando também. A equipe do MBR vai ter que respeitar um pouco esse domínio agora. Cara, na real o MBR vai ter que meter o louco aí, viu, XR. Será? É. Se deixar plantar aí, não... É, então... Não tem jeito. Tinha que ter tentado o gapzinho ali. A Haskin... Haskin, então, elimina a Jups. É, eu acho que a Sayuri tinha que ter arriscado. Ali não tinha o que fazer, cara. Quando vem a smoke do bomba, ela tinha que ter tentado ou passar pro fundo do Spike Site pra pegar uma kill e se manter viva, ou jogar todo mundo junto pra comer a rua e costas e pegar a kill em cima da M, né? Então o MBR acabou jogando um padrão. E aí ficaram numa posição também, XR não tem muito o que fazer, cara. O stun feito pela equipe da G2 na linha ali da Orbs pega toda a região, pelo menos a boca do viaduto e quem tá encostado ruim. Então quem tava avançado não teve o que fazer. E a paranoia da Vânia também, né, cara? A condição de onde as jogadoras do MBR estavam era muito difícil de não tomar esse recurso. Então vamos torcer pra agora o MBR trazer esse armado aí sem perder muito armamento. Vamos lá, né? Temos que continuar acreditando. 11 a 4, a G2 a 2 pontinhos de já garantir mais um top 3. O time que já foi campeão, o time que já ficou na terceira colocação e vai se encaminhando pra mais um pódio aqui no Mundial, inclusive. Inclusive, olha a Jubis segurando muito bem. Aqui pra cima da Haskell, a Melissa aparece também levando a dela. Olha a Gele. Vem bem, deixa tudo igual. Duas contra duas, Gele. O strafe, strafe bala, dá na cara, mas a Mimi vence o Clutch. E a G2 a 1 ponto de vencer a série. Agora eu entendi, XR. É o buff da mamãe, cara. A mãe da Mimi colou, aí a casa desandou. Mas será que a mãe da Petra tá lá também? É, então será, cara? Mas enfim, 12 agora pra G2. É, gente, o IBR, infelizmente, nessa Sunset, acabou tomando um amasso na primeira metade. O que faz com que a gente fique sem margem de erro, que a gente não consiga perder rounds armados na segunda metade. O round ainda tava bom, um 2x2, mas abertura cada uma de uma vez. Não esperaram o round rodar, né? Teve uma pequena pressa, a CRN abrindo mira antes da própria Gele. Então, e merecido, XR. Essa é a grande realidade. A G2 vem fazendo um último mapa, assim, absurdo, absurdo. Ainda temos que levar em conta as marotagens da Petra, os vacilos do MIBR de maneira constante, mas ainda assim é uma G2 que não tá dando chance, cara. Mas eu acho que, assim, roda muito em torno do que a Petra fez, cara. Porque o clã que ela venceu lá de Classic contra duas, num round que a gente tava armado. E aí depois, logo na sequência, ela faz dois rounds marotados na caixa. Tipo assim, cara, ali o ânimo do MIBR com certeza foi pro chão, assim, né? Deu uma tiltada, né? Deu aquela balada gigante. E foi difícil. Tá sendo difícil pro MIBR se recuperar disso. E aí é round atrás de round. É mais um clutch atrás do outro. Outro clutch da Petra. Agora o clutch da Mime. São rounds que realmente vão dificultando, né? É, e o problema, cara, é que olha como tá o stack de ult, né? A G2 pode até perder esse round. E no próximo já tem o ultimate da Petra, da Mime. A Rescue pode ter o dela também. Então, assim... É um jogo cruel, cara. É um jogo difícil. É um jogo que o BR errou demasiadamente na primeira metade. Acabou não deixando de pegar alguns rounds, concluiu alguns rounds. E tá sendo punido por conta disso, cara. Estamos falando de uma equipe que, por mais que talvez individualmente não tenha o mesmo poder de fogo que o MIBR, no quesito experiência, cara, é muito mais experiente que o MIBR, né? Então, esse é um grande problema aí que o MIBR vai ter que enfrentar nesse campeonato. E tá aí, né? E é aquilo que você falou, cara. Às vezes uma derrota também... Ainda bem que dá pra perder agora, né? Porque não vai ser eliminado o time do MIBR, né? Tem essa chance de perder uma vez. Então, talvez seja uma derrota aqui. Se eu não tá enganado, o perdedor daqui pega a zeta amanhã já. Primeiro jogo do dia. Então, é... Não vai ter tempo pra lamentar não, o GZRM. Caso perca aqui. Mas é isso, cara. Perder, às vezes, insira mais do que vencer, né? Viralmente, né? Então, talvez seja uma derrota dura, doída, mas necessária pro MIBR crescer ainda mais e sonhar com esse título no final do campeonato. E agora vem a abertura, vem a entrada da equipe da G2 ali pela garagem. Tem o fio no caminho, as duas jogadoras do MIBR lá atrás. O stun no timing ali da quebra do fio. E já responde com ultimate também a Petra. Vai acelerar agora a Resc. Fica cega, mas consegue enfileirar duas! E aí é pra acabar. Cinco contra três. A Spike vai ser plantada. A Jelly ainda tem ult, né? Vamos ver se consegue alguma coisa. Já vem a Thresh, ó. A ult sendo utilizada. Da MIBR fica presa, consegue aqui o Asayuri. Mas a Vânia leva a SRN e tá jogando demais aqui também a Vânia. Três contra duas. A Jelly vai recuperando. Ali o seu recurso. A Vânia consegue já buscar ela. E Asayuri vai tomar de costas. 13 a 4. A G2 vence a série 2 a 1. E mais uma vez já está no top 3, meu irmão. Mais uma vez. Terceiro Mundial Conceptivo que a G2 figura entre as três melhores equipes. Figura no pódio. MIBR infelizmente teve um apagão nesse mapa da Sunset. Foi um começo muito confuso de mapa, né? Muitos econômicos sendo vencidos. E aí ganha alguns rounds. O que ela fez hoje foi brincadeira. É isso que dá a gente se ligar com as pessoas, sabia? Eu vou lá, devolvi a bolsa pra ela. Podia ter falado nada. Fui gentil com a Petra. Ela faz isso com a gente. Petra, nada a ver. Mas também jogou muito, muito, muito. Mas assim, eu sou uma pessoa do copo meio cheio sempre, Nath. MIBR perdendo. Já tem jogo do MIBR todo dia. Porque volta a jogar amanhã. Se ganhar, que vai ganhar? Joga sexta. Se ganhar, que vai ganhar? Joga sábado. O único ponto que preocupa é não ter a vantagem de ver. Mas ainda assim, cara, ainda tem muito campeonato pela frente. Acho que o melhor momento, óbvio, não tem melhor momento pra perder. Mas ainda assim, perder aqui, ainda tem aquele fôlego. É, acho que pelo menos perder pra uma equipe que você... Uma das favoritas. Uma das favoritas, uma equipe que você fronte a enfrentar novamente, sabe? Então, tá tudo certo. Eu acho que lá na chave contra Zeta pode ser um jogo perigoso, mas MIBR favorito. Principalmente se resolver essa questão, assim. Porque foi apagão. Alguma coisa ali pegou. Ah, foi o sócio da Petra, velho. Não tem que falar. Duas vezes tomar o mesmo marote, cara. Numa situação ali que não era pra ter acontecido da maneira que aconteceu. Eu tô muito com o que o Spaka falou. Desde o Game Changers aqui no Brasil, a gente não vê o MIBR cometendo alguns erros que tava cometendo hoje. É ser Hennessy jogando muito pra dentro dos rounds, sem ter trade. As próprias jogadoras, às vezes, em dúvida se gastam skill ou se colocam a mira. E aí, nesse meio do caminho, a G2 acabou aproveitando. E trazendo aí esse 13x4 que a gente colocou na Giant X, né, cara? Então, agora fica esse gostinho amargo. Muito doido, muito doido. Mas tá tudo certo. Amanhã ainda teremos o MIBR. Lembrando que daqui a pouquinho teremos Shiptu contra a Shopify Rebellion. Também vai ser jogão. Tá aí, né? Perdemos o Pistol, ganhamos o Econômico. Perderam o Econômico, ganhamos o Econômico. Aí, desandou de vez. Foram os dois únicos rounds que elas conseguiram a primeira metade. E começou muito bem ganhando aquele Econômico, né? Quando a gente venceu aquele Econômico, eu falei, pronto. Agora o MIBR vai editar o ritmo de jogo. Vai fazer aquela bola de neve em quesito da economia. Só que aí, cara, teve a Petra fazendo a Wanda ao Hero. Esqueceram da caixa nova, né, velho? Esqueceram da caixa nova e a Petra esqueceu, né? Bateu a cabeça ali e acabou com o MIBR. Ela é boa, ela é boa, ela é boa. Não, hoje eu sou inimiga da Petra. Hoje eu sou inimiga da Petra. Não, cara, é muita experiência e realmente ela não... Não é geralmente ela que vai brilhar pra caramba e tal, mas hoje foi ela, tanto na Split quanto nessa Sunset. Foi fora da curva total, total. E assim, eu não lembro de ter visto uma partida da SRN tão abaixo, sabe? É doideira demais, assim. Foi realmente um mapa muito, muito atípico do MIBR. Exato, cara. Eu até entendo que a SRN, mesmo não conseguindo trazer as kills, ela tava fazendo o papel dela de ganhar espaço, pegar um pouco mais de informação. Só que acho que do jeito que o MIBR tava propondo isso, acabou sendo muito prejudicial pra elas, né? Porque, basicamente, a G2 deve ter feito o antitático, deve ter visto que o MIBR gosta de jogar dessa maneira, de deixar a SRN ir pro round. E aí elas tavam parando a mira e punindo, né? E os números na partida, cara. Vânia e Petra aí... O espaca sorriso de orelha a orelha, né? Os dois homens. Dessa vez a Vânia apareceu, a Petra também apareceu bem demais. A gente viu as duas noelistas, né? Muito abaixo. A SRN ainda foi melhor do que a Rescue. Exato. Doideira. A SRN ainda nos dois primeiros mapas da série, ela tava trazendo rounds importantes, jogou muito. Mas a Rescue, cara, totalmente apagada. E eu acho que se for ver os números finais da série, provavelmente a SRN foi a melhor jogadora no servidor, sim. Mas esse mapa, infelizmente, não deu pra entrar. Tá aí, mas os números finais, os econômicos ali, início do mapa. Dois clutches também pra G2, que vira bola de neve, né, cara? Vira essa bola de neve total. É, é aquilo que a gente costuma falar, né? Quando você perde rounds fáceis, você tem que trazer rounds difíceis. E o MIBR não teve vida fácil, cara. Foi só... Assim, teve muitas vantagens, mas mesmo assim deixou escapar. E aí, G2, como a gente já mencionou, não é um time bobo, é um dos times favoritos. Então, aproveitaram. Ih, Radiante. Quem foi? É ela mesmo? É, tem que ser, né? Tem que ser, né? O que essa mulher fez hoje é brincadeira, cara. Sacanagem, tá? Não faz mais isso com a gente, não, Petra. Mas tá aí, ó. Jogou muito. Prática dos 279 de pontuação média de combate. Quase 20 abates em média aí. Foi fora da curva, cara. Mesmo ela jogando muito, sendo a Radiante da série, ainda assim, a média de ACS da SRN foi a maior. Com certeza. Que foi média de 300 lá, mas 30% de HS foi o que a gente tava falando. Ela tirava na Smoke, de qualquer maneira que ela tirava, ela tava acertando HS, cara. Essa sorte também, quando bate pro lado, né, mano? Torcer pra que nos próximos jogos não seja assim, né? Que seja só um momento ali. Ah, depois, contra os outros, eu tô nem aí. Faz o que vocês quiserem aqui. O problema é contra nós, né? Contra nós... Mas tem essa aura, né? De equipes brasileiras, um jogador, uma jogadora aí que não costuma brilhar. Sempre tem alguém que não brilha, cara. E quando joga contra o brasileiro, cara, parece que... É doido. Sei lá, acontece alguma coisa. Vamos ver então como é que ficou o Xaviamento depois dessa vitória da G2. Infelizmente, derrota do IBR. Não estamos fora. Volta a jogar amanhã. Olha lá embaixo, tá vendo? MBRZ, amanhã, 15 para o meio-dia, né? E também vamos decidir agora quem enfrentará a Crew amanhã no segundo jogo, porque logo mais tem Shopify Rebellion contra Zipto. Zipto que foi um dos times sensação... Foi o time sensação, né, do ano passado, quando era SMG ainda, surpreendeu todo mundo, terminou em top 4. Já vem de duas vitórias bem fortes, mas Shopify Rebellion é muito favorita, né? É muito favorita. E assim, né, óbvio, todo campeonato é um campeonato muito difícil, mas ainda assim, agora, essa lower está estacada, cara. É, cara. Não tem mais jogo fácil. É, meus amigos, minhas amigas. Mas, ó, vamos lá então, que a gente vai trocar uma ideia com a Jelly, depois dessa derrota do Ida. Primeiramente, Jelly, valeu por falar com nós. A gente sabe que nesse momento é sempre mais delicado, mas agora, saindo no calor do momento, como é que você viu essa série aí? O que que faltou? Gente, olá todo mundo. Oi, Brasil, tudo bem? Acho que essa série foi, foi um pouquinho complicada, a gente jogou muito bem o primeiro mapa, a gente entrou muito aquecida, acho que todo mundo estava respondendo muito bem o mapa e tudo mais, mas acho que a gente tem um deslize nessa split, a Sunset, a gente não conseguiu recuperar o deslize mental e também acho que, eu também diria um pouco de fisicamente, né? Tipo, de mecanicamente, de atenção e tudo mais. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir conversar um pouco mais sobre isso ainda e vamos trocar muita ideia para os próximos jogos, se isso não acontecer. É, a split a gente até comentou bastante, acho que foi um pouco de leitura, talvez vocês foram pegos um pouco de surpresa pela composição da Deadlock, com o Cypher e tudo mais, mas por que você acha que rolou esse apagão assistindo? Parece que foi um apagão que rolou nessa Sunset, depois daquele começo maluco, vocês ganharam o econômico, perderam o econômico, aquela coisa toda. Como é que foi a comunicação? Onde vocês se perderam, você acha? Eu acho que eu diria um pouco de, talvez a gente se deu uma cansada, porque a gente estava gritando muito, muita vibe, eu acho que isso pode ter dado um pouquinho nesse apagão. E realmente, a gente nunca jogou uma contra uma composição daquele tipo, estava se adaptando no meio do jogo e as coisas não estavam dando muito certo, então acho que essa... Todos esses fatores se juntaram para dar esse apagão que rolou. E amanhã contra a Zeta, valendo a viga, como diria o XRM, a Zeta que está surpreendendo todo mundo. Como é que você está vendo esse confronto? Mano, a gente vai estudar muito elas ainda hoje, vamos conversar sobre piques e tudo mais, mas eu tenho bastante confiança que a gente vai conseguir ganhar, mas também vai ser jogaço, não dá para desmerecer ninguém nesse campeonato, porque é um campeonato onde estão os melhores times do mundo, é um campeonato muito da hora. Maravilhoso. Muito obrigado, Jelly. Vai lá, descansa, manda beijo para a Geral e amanhã amassa elas, hein? Pelo amor de Deus. Pode deixar. Tamo junto, querida. É isso, está aí a Jelly. Tchau. Maravilhosa. Sempre maravilhosa, sempre uma fofa. E eu gostei, né? Está com a moral em dia ainda, né? Mantenha a calma ali, a gente deixou escapar. A Jelly é aquela que falta um parafusinho, ela está nem aí, amanhã ela sabe que vai ganhar, vai ganhar de novo, vai ganhar de novo. Ela jogou bem devido às circunstâncias, né? A gente tinha falado desde o começo, ela já estava querendo o jogo ali. Então, calma, torcedores. Lembrando, assim, né? Das últimas vezes do Brasil no Mundial, sempre foi assim, no sofrimento, né? Se não tem emoção, não é Brasil. Então, mais uma vez, a gente está na Laura e vamos fazer aquela varrida que a gente fez. Exatamente. A Liquid ficou a um mapa de ser campeã, né? E caiu para a Laura na primeira partida. Então é isso. Bora para o intervalo na volta. Shopify Rebellion contra Zipto. o Jogão não sai daí, hein?